Oxi, BNB, tá pagando hoje na história Aumenta essa p*** Já o chapodrofe, de zero, né Eu sou todo agressivo, tava na bunda, puxando de cabelo Me chama de desgraçado, que foda daquele jeito Vem tranquila, calma, bem, não tô nem ruim, né Pra ficar marcada, hoje eu tô violento Paribina, vai, me toma, tá papai Os meninos da quebrada, anda muito violento Empinou a bunda no baile, nós tá batendo Eu nem vendo, é disso que elas gostam Só tapando e vando no amor dessa gostosa Calma, desgraçado, sem agressividade Bate na minha bunda, me come até mais tarde Me bota de lado, na seta de quatro Me chama de foda, fode, fode, desgraçado Ele me botou, ele me socou Foi tanta macertada que me atrapa, até que eu morro Ele me botou, ele me socou Foi tanta macertada que me atrapa, até que eu morro Ele me botou, me botou, me socou Foi tanta macertada que me atrapa, até que eu morro Eu sou todo agressivo, tapa na bunda, puxão de cabelo Me chama de desgraçado, que foda daquele jeito Vem tranquila, calma bem Antônia, fui na casa, pra ficar marcada Hoje eu tô violento, paribina, vai Me toma, tá papai Os menino da quebrada, anda muito violento Empinou a bunda, no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tapando em foda, uma banda essa gostosa Calma, desgraçado, sem agressividade Bate na minha bunda, me come até mais tarde Me bota de lado, na seta de quatro Me chama de foda, fode, fode, desgraçado Ele me botou, ele me socou Foi tanta macetada que minha pete cagamou Ele me botou, ele me socou Foi tanta macetada que minha pete cagamou Ele me botou, me botou, me socou Foi tanta macetada que minha pete cagamou Versão Brasileira 2M Estúdio Sai,i,i... Você já sabe que minha pete cagamou